Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Amirato aqui mais uma vez e agora para resolver duas questões de raciocínio lógico que apareceram no concurso da PRF, no seu cargo de agente administrativo no ano de 2014. Vamos dar uma olhada aqui nelas, ó. Vamos dar uma olhada aqui nessa primeira, ó. Está dizendo o seguinte. No dia 12 de abril de 2014, Paula e Ana comemoraram seus aniversários. Nesta data, a idade que Paula tem equivale ao triplo da idade que Ana tinha no dia 12 de abril de 1994. Então, eu já tenho duas datas aqui. Sabendo que a idade que Paula tinha no dia 12 de abril de 1994 equivale à idade que Ana tem no dia 12 de abril de 2014, calcule a soma das idades que Ana e Paula têm no dia 12 de abril de 2014. Olha, parece um pouquinho confusa, mas a gente tem que se organizar nisso daí, tá? Então, sublinha ali o que você está precisando entender. É o seguinte. Para resolver esse tipo de questão, eu vou montar uma tabelinha. Por quê? Eu vou dividir em dois tempos. O tempo passado e o tempo presente. Claro, né? Conjecturando que o presente é 12 de abril de 2014. Beleza? A gente vai se adaptando aí aos anos que vocês vão assistir esse vídeo. Então, olha só. Eu vou colocar uma tabelinha aí que está dizendo aqui, Paula e Ana. E aqui eu tenho 12 de abril de 1994, 12 de abril de 2014. E a gente vai preencher isso daqui. Como é que a gente vai começar esse preenchimento? Olha aqui a informação. No dia 12 de abril de 2014, Paula e Ana comemoravam seus aniversários. Nesta data, a idade que Paula tem equivale ao triplo da idade que Ana tinha no dia 12 de abril de 1994. Pessoal, então aqui, Ana, 1994. Eu vou supor que ela tinha X anos. Eu não sei. Só que o que eu sei aí, que o programa está me dizendo, é que em 12 de abril de 2014, Paula tem o triplo da idade que ela tinha, né? Que a Ana tinha. Então, a Paula tem aqui 3X. Tá bom? Então, eu só estou preenchendo essa tabela aí conforme eu estou lendo. Se você quiser pausar o vídeo aí, dá uma lida e vai ver que eu estou preenchendo corretamente. Ela tem aqui 3 vezes a idade que Ana tinha, né? Em 94. Continuando a leitura. Sabendo que a idade que Paula tinha... Olha, eu estou falando de Paula. Tinha em 12 de abril de 1994, ou seja, aqui. Então, eu vou chamar de Y. Eu já usei o X ali. Eu tenho Y aqui. Equivale à idade que Paula tem. Por isso que eu estou falando de termo presente, tá? Em 12 de abril de 2014. Então, se equivale, essa idade tem que ser igual a essa daqui de baixo. Beleza? Então, já preenchei o que eu precisava. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou tentar algumas equações. Vamos ver o que é que dá para montar aí. Pessoal, de 12 de abril de 1994 até 12 de abril de 2014, você percebe que passaram-se quantos anos? Se fizer a continha direitinho, vai ser exatamente 20 anos. Então, se passou 20 anos para a Paula, obviamente, passaram-se 20 anos para a Ana. Isso daí tem que ficar muito claro para a gente. E a diferença de idade que elas tinham em 12 de abril de 1994 é a mesma diferença de idade que elas têm agora. Isso daí não vai mudar nunca, tá bom? Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Aqui, elas tinham a diferença de idade de Y menos X. Essa era a diferença de idade que elas tinham aqui. Tem que ser a mesma diferença de idade que elas vão ter em 2014. Então, Y menos X é o mesmo que 3X menos Y. Olha, eu já tenho uma equação aí que eu posso até arrumá-la um pouquinho. Se eu jogar o Y para esse lado, desse lado aqui eu vou ter Y mais Y é igual a 3X mais X. Ele era menos, veio para cá como mais. Então, eu posso dizer para vocês que 2Y é igual a 4X. Se eu simplificar, dividindo os dois lados por 2, eu tenho que Y é igual a 2X. Olha, já é uma coisa, tá? Olha, eu já tenho aqui uma equação bem simplificada, que vai ajudar bastante a gente. Só que a gente está precisando de mais uma equação, pelo menos, porque nessa primeira equação eu tenho duas incógnitas. O que eu posso fazer aqui é o seguinte. Você percebe que de 1994 para 2014, como eu já havia dito, passaram-se 20 anos. Então, se eu pegar Y menos X tem que ser igual a 20. Pensando só na idade de Ana. Se eu pensasse na idade de Paula, seria 3X menos Y também tem que dar 20. Vou pegar a diana aqui, vou escrever que Y menos X é igual a 20. E aí, a gente já praticamente matou a questão. Eu tenho aqui duas equações com duas incógnitas e agora eu só vou ajustar. A segunda equação está aqui em cima. Vou pensar no seguinte. Se Y é igual a 2X, eu venho nessa segunda equação aqui e, no lugar de Y, eu vou escrever 2X. Vou botar aqui 2X menos X. Tudo isso igual a 20. Agora ficou molezinha, né? Resolvendo isso daqui, 2X menos X vai dar X. X é igual a 20. Beleza. Então, X é igual a 20. O que é que eu estou pedindo mesmo aí? O que é que o problema está pedindo, né? Calcular a soma das idades delas em 2014. Ou seja, eu quero saber quanto que vale isso daqui, ó. Eu quero saber quanto que é 3X mais Y. Olha, eu já sei que X é 20. Eu preciso descobrir, então, o valor de Y. Como é que eu vou descobrir o valor de Y? Olha aqui. Y é igual a 2X. Então, Y vai ser igual a 2 vezes X. Se o X é 20, 2 vezes X é 40. Então, eu tenho aqui, ó. X é igual a 20. Y é igual a 40. Respondendo o que o problema está pedindo, substituindo aqui em cima, ó. 3X. Então, é 3 vezes 20. 3 vezes 20 vai dar 60. Mais o Y. Y é 40. Está aqui embaixo. Então, aqui vai ficar 40. Eu tenho aí que a soma dessas idades em 2014 vai dar 100 anos. E 100 anos vai ficar sendo a nossa letra C. Então, está aqui o nosso gabarito da nossa primeira questão. Galera, raciocínio lógico. Esse tipo de questão, eu sugiro que faça por tabelinha. Tudo bem? Então, se está gostando, já deixa um like aí. Se puder, se inscreve no canal, para a gente faria diversas outras questões. E vamos lá para a próxima. Em uma sala estão 60 candidatos de um concurso público, aguardando a distribuição do caderno de questões da prova. Dos 60 candidatos, 24 utilizam óculos, 33 usam óculos ou são canhotos, e 48 são destros. Um candidato será escolhido ao acaso para verificar que o pacote contendo as provas está lacrado. Considerando que nenhum dos 60 candidatos é ambidestro, determina a probabilidade de ser escolhido um candidato que use óculos e seja canhoto. Pessoal, mais uma questão aí, que se você ler muito rápido, você vai ficar um pouquinho confuso. O que nós precisamos fazer? Se organizar. E eu prefiro e sugiro a vocês que a gente se organize sempre construindo uma tabelinha. Olha aí, a tabelinha é bem parecida com a questão anterior. Aqui eu coloquei nessa linha óculos, e aqui não óculos, né? Quem não usa óculos. Aqui nessa coluna para canhoto, e aqui a coluna para destro. Vamos começar a preencher isso daqui. De que maneira? Olha aqui a leitura, olha. Dos 60 candidatos, 24 usam óculos. Pessoal, então aqui ó, esse espacinho aqui, essa célula, mais essa célula aqui, vai ter que me dar um somatório de 24. Continuando. Não preenchi nenhuma célula, né? Só estou colocando ali fora, a gente já vai se organizar um pouquinho melhor. 33 usam óculos ou são canhotos? 48 são destros. Aqui ó, essa informação aqui é bem bacana. Então, nessa coluna aqui, ou seja, quem é destro e usa óculos, e quem é destro e não usa óculos, vai ter que me dar um total de 48. Um candidato será escolhido ao acaso para verificar que o pacote contendo as provas está lacrado. Considerando que nenhum dos 60 candidatos é ambidestro, determina a probabilidade de ser escolhido um candidato que use óculos e seja canhoto, ou seja, vai estar nessa célula aqui, ó. Usa óculos e ainda é canhoto. Tudo bem? Então, eu vou continuar aqui. Por exemplo, se eu tenho que ter um somatório aqui igual a 24, que está ali fora, aqui eu já tenho x, desse lado eu vou ter 24 menos x. Se eu tenho um somatório aqui nessa coluna que tem que dar 48, eu já tenho 24 menos x, aqui eu vou ter 48 menos 24 menos x. E agora falta essa célula aqui. Como é que eu vou preencher? Está dizendo aqui, ó, está envolvendo esses 33. Se ele diz aí que 33 usam óculos ou são canhotos, o que é que eu vou fazer é o seguinte, ó. Usam óculos, eu tenho 24. Eu tenho esse total que está aqui fora. Então, aqui, ó, tem que me dar 33 menos 24, que é o total de 9. Tudo bem? Por quê, pessoal, que eu botei esse 9 aqui? Porque essa soma aqui na vertical somada com essa aqui na horizontal tem que dar um total de 33. Eu já tenho 24 aqui na horizontal. Isso aqui tem que dar 24. Quanto que falta para chegar a 33? 9, beleza? Aí vem o seguinte, ó. Então, eu tenho aqui canhoto x mais 9. Só que quantos são os canhotos, pessoal? Se 48 são destros, significa que eu tenho quantos canhotos? Olha, eu tenho um total de 60 candidatos. 48 são destros, eu tenho, então, 12, né? 12 que são canhotos. Já que ele diz aqui que não tem ninguém que seja ambidestro. Daí, a gente já consegue concluir qual o valor do x, pô. Se tem que dar 12. Aqui eu já tenho 9. x é igual a 3. E agora eu consigo lá ver, calcular a minha probabilidade. A probabilidade que ocorre isso daqui é de 3 sobre o total. E o total é 60, né? São 60 candidatos. Então, simplificando isso daqui, 3 por 60, tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por 3. Então, aqui vai dar 1 sobre 20. Então, a probabilidade é 1 sobre 20. Como aqui a probabilidade está toda em porcentagem, eu vou passar essa fração para a porcentagem. E o que vem a ser porcentagem? É uma fração cujo denominador tenha que ser 100. Por quanto eu devo multiplicar o 20 para conseguir 100? Eu vou multiplicar o 20 por 5. Se é uma fração, tudo que eu fiz embaixo, multiplicar por 5, eu tenho que fazer lá em cima também. Também multiplicar por 5. Então, eu tenho aqui 1 vezes 5 vai dar 5. E 5 sobre 100 é o nosso 5%. Beleza? Então, o gabarito aqui fica sendo letra B. Mais uma questão é resolvida. Se está gostando, se inscreve no canal para a gente fazer as próximas juntos. E também curte aí. Beleza, galera? Beleza, galera. Obrigado.